Boa tarde galera, eu sou o Lázaro Dapper do canal Meliponar Herueira. Pessoal, quero mostrar um vídeo para vocês aí, uma cena aí que eu cheguei agora no Meliponar. Me deparei com um fato aí, tem uma colmeia minha aí, um enxame de canudo. Esses dias eu já vi uma movimentação aí, até tentei fazer um vídeo, mas hoje eu vi que está mais forte a movimentação. Eu tenho uma colmeia de canudo, deixa eu dar um zoom aqui. Essa aqui pessoal, ela está enxameando, essa colmeia dá para ver aqui na cerca, bastante abelha. Voando aqui pessoal, muita abelha. Dá uma olhada aí, provavelmente está enxameando. É a minha primeira enxameação aqui no Meliponário. E eu estava olhando agora aqui, nessa colônia de baixo aqui. Olha a coisa mais linda aí, elas não estão me atacando por enquanto. Se eu não me engano, é as minhas canudos aí que estão enxameando. Bastante abelha voando aí. Essa Meliponário eu trouxe para baixo aqui, essa prateleira, porque elas estavam perto das minhas mandaçaias aí. Estavam gerando um pouco de atrito entre elas. Então eu trouxe elas para baixo aqui e já fazem cerca de dois meses, mais ou menos. Mas essa transferência aí, nessa caixa aí, tem mais de 90 dias. Até essa semana eu abri essa caixa aí, ela está lotada. Tem até um sobraninho aí esperando já. Deveria ter colocado, de repente, o sobraninho, mas está enxameando aí, pessoal. Olha a quantia de abelha que tem voando aí. Vamos ver se eu consigo chegar mais perto aqui, pela parte da frente da caixa. Então, desde já quero deixar o convite aqui, aproveitando. Para você que não é inscrito no canal, peço que se quiser se inscrever, fique à vontade. Ative o sininho, para receber todas as notificações. E é isso aí. Vamos tentar chegar perto aqui. Olha a quantia de abelha aí. Aqui tem uma canuda também. Eu estou me atacando aí. Bem forte essa canuda aí também. Aqui embaixo eu tenho outra. Também muito forte. E é isso aí. Eu tenho umas riscas aí perto. Perto daqui. Então, de repente, por sorte, eu vou conseguir capturar esse enxame aí, pessoal. Vamos torcer que sim aí. Beleza, galera? Forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí